Os transistores são chaves que você pode controlar. Qual que é a vontade dele? Não são só chaves, são dispositivos que podem operar como modificadores ou como chaves, tá? Para a nossa aplicação aqui, a gente vai falar só deles como chaves, porque com modificadores requer muito mais tempo e é um negócio mais enrolado. Mas basicamente, o que você tem que saber é como é que ele funciona, né? Eu tive uma definição, alguém me falou aqui uma vez que era um if, por exemplo, não é um if, né? Foi um if. Foi você, né? É um if. Então, e como é que funciona um if? Ele faz uma coisa se você dá um input... É, então, é um if, é tipo uma torneira. Você mexe numa... na válvula, passa ou não passa a corrente, né? Passa ou não passa a água, né? Então você... e com o transistor você consegue controlar até potências bem grandes, né? Com um pernazum cital bem pequeno, tá? Por quê? Porque ele... 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 Você precisa de perna de um... Vou mostrar pra você, não é? Tá? O que que é o transistor? O transistor, o símbolo... isso aqui é um símbolo, tá? É só um símbolo gráfico que a gente vai usar nos esquemas elétricos. Quando a gente for passar pra parte do CAD, a gente vai usar esse cara pra fazer um driver de relé. Então é bom a gente ir se acostumando com os símbolos deles, tá? O transistor, ele é um dispositivo de cerca de três terminais. Sempre coletor, base e emissor. Pra um transistor que a gente chama de BJT. E existe um outro chamado FET, que ele tem um equivalente, chama Dreno Gate Source, tá? O BJT, ele tem duas versões. O PNP, que é esse aqui. E o NPN, que é esse aqui. Tá? Eu não quero de cabeça... Cara, ele me explicava assim, é penetra ou não penetra, é não penetra ou penetra. É, você olha a seta dele aqui, por exemplo, a seta que tá saindo, não penetra. Então é essa seta aqui. O lance aí é o fluxo da corrente, né? Que no caso aqui, que não penetra, né? O NPN, a corrente, ela... Bom, se você dá o input aqui, que é o IF lá da condição, a corrente, ela pega e vai fluir pra cá. Então assim, você teve sucesso lá na sua condição de chaveamento. O seu IF funcionou. E pra esse cara aqui, é a mesma coisa, só que o sentido, o fluxo da corrente aqui é sentido contrário, né? E aí, então, quando você dá o input na base, a corrente também vai fluir aqui. É, pode... Então, aí, o que acontece? Ele é muito mais sofisticado que um diodo, porque você consegue controlar ele como chave. O diodo, não. O diodo, ele só acontece se você aplicar a tensão de um jeito ou de outro. Aqui não. Aqui você consegue dizer pra ele o que fazer. Eu quero que você conduza. Não quero que você conduza. É só atuar aqui na base do gate, tá? É... Bom, aqui tem um outro símbolo, que é o MOSFET, tá? Que é a mesma coisa, tá? É o mesmo... É o mesmo princípio, só pra você conhecer o símbolo, tá? Então é aqui, como eu falei. Tá vendo aqui o emissor, tá vendo a seta? Então ela passa aqui nesse sentido. Você mexe na base, você aplicando uma corrente aqui. Quanto maior a corrente que você aplica aqui, mais passa aqui. Então, ou seja, você consegue dosar a coisa que você quer que passe. Por exemplo, o sinal elétrico. Então, como eu falei, né? A gente vai focar aqui na parte de chaves, né? Você entendeu como funciona o transistor? É só se controlar a válvula e ele vai passar mais ou menos. O que é a diferença? Oi? Ah, então, boa pergunta. Vamos lá. Olha, esse cara, a gente pode dizer que ele é uma chave controlada por corrente. Porque, dependendo da corrente que você coloca aqui, passa mais ou menos aqui. Esse aqui é uma chave controlada por tensão. Porque o gate, todo o FET, ele não puxa a corrente aqui. Você só precisa colocar uma tensão nele. Certo? Você aplica uns 5 volts aqui, ele conduz. Certo? Aqui não. Aqui você precisa passar a corrente certa pra ele conduzir. Esse aqui, pra sistemas embarcados, ou seja, vendo ItaRocket ou pros robôs, é mais indicado o FET. Por quê? Porque você não vai ter consumo de corrente aqui. Então, a bateria vai ser... não vai exigir da bateria. Aqui não. Aqui você vai ter que ter um... Você vai conseguir ligar ele pro corrente. Entendeu? Então, consome bateria. Então, esse aqui é bom pra coisas que tem pregado na tomada. Esse aqui já é bom pra coisas que tem bateria. Tá? Mas o T-Cipe é o mesmo. Você tem uma tensão mínima que você aplica entre esses dois terminais. Aplicou essa tensão mínima ali, começa a passar. Entendeu? O FET aqui já veio depois, aí, que você faz a satisfação. Geralmente, o tempo de aviamento, o tempo de resposta dele é melhor. Ah, é verdade. O FET é mais rápido do que o PJP. Então, se você quer rápido, que porra! Ele reage a luz dos estados dele, o FET é... O FET não. Só que o FET, ele dissipa mais calor na transição. Né? Na transição dele. Tá? É... Bom, aqui é só uma explicação rápida. Todo transistor, ele tem três áreas de operação. Que é a área de porte, a saturação e a de amplificador. Que é linear. Isso aqui é um gráfico que tem em básica de transistor. E a gente vai trabalhar só na área de saturação. Que é como ele funciona como base. Como chave. É... Isso vocês vêm na graduação aí depois com mais detalhes, tá? Não vou entrar muito nesse ponto aqui. Mas eu só citei pra ficar um negócio completo, tá? Então, como é que funciona? A parte de corte é quando ele não produz nada. Ele... Tá vendo aqui o transistor? Aqui você tem uma tensão, né? Aqui tem um resistor e uma tensão de saída. Que é que você quer usar pra alguma coisa. Por exemplo, você quer usar esse aqui. Se você... Ele tá em corte, o que acontece? É como se ele estivesse aberto. Então não vai passar nenhuma corrente aqui. O que você vai ver aqui? A tensão VCC. Porque não passa, não tem queda de tensão. Então você vê esse VCC aqui. Né? Por quê? Porque você colocou na base aqui uma condição que... Se você botou essa diferença de potencial aqui zero, ele tá aberto, né? Só que aí o que acontece? Você quer ligar esse negócio. Você quer que esse cara feche e vire uma chave, né? E passe corrente aqui. O que você vai fazer? Você tem que colocar ele em saturação. O que você vai fazer? Você vai botar uma tensão aqui. Por que a tensão aqui? Quando você pôr uma tensão aqui, vai fluir uma corrente na base. E aí ele começa a conduzir. Tá vendo aqui, ó? Então você aplicou. O cara, o que ele fez? Ele jogou 5 volts aqui. Esse resistor gerou uma corrente aqui. Por quê? Todo transistor BJT, por exemplo, ele sempre aparece 0,6, 0,7 volts aqui. Então qualquer corrente que vai passar aqui vai ser essa tensão menos essa, né? Que é 0,6. Divido por essa corrente. Por essa resistência. Daí, se você atingir a corrente que você precisa pra passar por aqui, ele vai fechar. Quer dizer, só por curiosidade, a questão de dizer a vocês é porque na construção do BJT, daqui pra cá tem um diodo, né? É, tem um diodo morcado lá. Não que eles colocaram esse diodo lá. É que, devido a construção dele, aparece um efeito que é equivalente a um de outro, tá? Então, olha só. Como é que a gente faz pra controlar um LED, por exemplo? Você põe um arduíno bem aqui. Uma porta do arduíno bem aqui, né? Seria, por exemplo, aqui. Como é que a gente faz pra ligar esse cara, esse LED? Você vai ter que colocar uma tensão pra gerar uma corrente. Aí essa corrente vai fazer esse cara virar, tipo, uma chave. Então você vai ter aqui e aqui quase 5 volts, 12 volts, tá? Então, basicamente, como é que faz? Aplica uma tensão. E a corrente que você vai ter que colocar aqui? Então, aí que vem o grande lance. A corrente que vai passar por aqui, ela é o valor dessa corrente aqui vezes um fator chamado beta. E todo transistor tem um beta, né? Um beta que varia. Então, se você... E esse beta é um, tipo assim, tá na hora de 100, 200, 300. Então, com um valor bem pequeno de corrente, você consegue controlar um valor maior de corrente aqui. Então, por isso que ele é bom pra fazer controle de motor. Porque você pode usar um Arduino, que fornece 10 miliampéres, pra controlar um negócio que passa 1, 2 amperes. Entendeu? Então, essa é uma grande sacada do negócio. É como se fosse... Com um pequeno sinalzinho, você consegue controlar uma porra grande, um valor de corrente grande. Então, o que você pode colocar? Um motor aqui, uma lâmpada, ou até um aquecedor. Tá vendo um aquecedor aqui? Esse heater. E o aquecedor pega a corrente alta. Então, em automação, em robótica, ele é bom pra isso. Pra você fazer controles. Né? E aí, Miguel? Então, o drivezinho do motor que a gente tem que copar com a placa, em questão, seria mais ou menos um transistor? Isso. Eu vou já mostrar... É só? São quatro transistos? Isso. Exatamente. Esse é o princípio. Se você usar o FET, dá a mesma coisa. Só que você não vai se preocupar muito com a corrente aqui, porque o FET não consome corrente. Ele é uma chave controlada por tensão. Vocês entenderam isso aqui? Tá? É... Então, olha só. Às vezes, você quer usar um relé. Todo mundo sabe o que é um relé? É uma chave eletromagnética. Vocês já viram, ó, aqueles carros... É, calma aí, louco aí. Quando você virar a SET, você fica vendo aquele... É um relé. Então, o relé bater, vai voltar como tal, uma perna de 12 volts. Como é que funciona o relé? Relé é assim, ó. Relé é uma bobina, certo? Tem dois terminais aqui. E aí, tem uma parada aqui. E aqui tem um... Um ferrinho aqui. Aqui tem outro metal. Aí, imagina o seguinte. Que você tá com esse... E tem uma mola. Acho que não foi legal isso aqui. Eu ia fazer ele ligar. Faz... É... Faz um vertical aqui. Acho que rola uma mola. Aqui, tem uma mola aqui. É uma mola. Quando você coloca o bicho aqui, A mola puxa o cara pra cá. É uma caixinha isso aqui. Aí você quer ligar o 12 volts aqui, Pra ligar a SET do carro, né? O carro é só vai dar SET. Vai fazer o TEC-TEC. Aí quando você aplicar uma tensão aqui, Vai passar uma corrente. O que vai acontecer? Nessa corrente vai gerar um campo magnético, Vai puxar esse... Essa chapinha. Aí a chapinha vai bater. E aí você vai conseguir alimentar a lâmpada. Por isso que faz o TEC, Porque é quando bate. Entendeu? Então, aí quando você tira a tensão, Aí... O somo que é o magnético, Ele volta. Então você pode fazer um driver de relé, Pra você controlar o relé, Pra utilizar em várias outras aplicações de automação. Por que a gente não usa relé no maco de H? Porque relé, ele é um eletromecânico. E vibração começa a atrapalhar ele. Então não seria bom você utilizar isso no futebol de robô, Porque pode ter contato, E aí toda hora pode estar... É... Chacoalhando aquilo lá, E começa a estragar o relé. Então o relé é bom pra coisas que estão meio paradas. Ah, mas por que usa em carro? Porque carro usa um relé especial. Que é o relé automotivo. Ele é feito pra aguentar vibrações de carro. Né? Tá? E é mais caro. Essas coisas que a gente tem, Mas independente do que a gente vai fazer, É mais baratinho. Então dá pra usar um relé mais simples. Mas tipo, o relé consegue... O chagamento dele consegue, por exemplo, Esportar o chagamento de um PWM. Pode montar aqui, mas isso é inúmero. Então, ele não é bom pra isso. Porque, se você ficar, Um PWM de 100 kHz, por exemplo. O que eu tô falando com você? Eu já botei 1 kHz, assim. É, você vai fazer, mas o relé vai estar gritando, Você vai fazer o seu filho da puta. Porque ele, cara, ele vai, isso aqui, Vai ficar chaveando 1 kHz. Não, você sabe que vai crer. É muito legal. E outra coisa... Foi no lab, eu acho. Foi naquele lab. Tava muito chato, mano. E outra coisa, dependendo do... Da tensão que você aplica aqui, ó. Imagina que você usa 120 volts, né? Tem relé aqui nisso aqui. As vezes, quando você tá solto, Quando tá bem aqui, assim, ó. Perto ele dá o contato, Parece um arco eletro... Um arco voltaico aqui. Aí dá tipo um raio. É o que vai acontecendo. Esse material vai se desgastando. Porque ele vai... Esse arco, ele é suficiente pra derreter. E dependendo da carga que você coloca, Por exemplo, 10, 15 amperes, Pode ser que na hora que você estiver fazendo esse chaveamento, A corrente seja tanto que aquece o cara, E ele vira tipo uma solda. E ele funde e gruda. Então quer dizer que o relé fundiu. Essa é a famosa expressão colar o relé. Colar o relé. Então se você colou o relé, Porque aí você é muito pronto, Claro, porque é foda. E dependendo do que você tá fazendo, Pode ser crítico. Quando a gente usa essa máquina de lavar, por exemplo. Máquina de lavar dá pra você fazer isso pra ligar e desligar Aquela bomba que enche ela. Bom, mas é... Existe todo um processo de você calcular esse negócio, E é bem simples ter na internet. Eu vou pular essa parte porque eu acho que não é fundamental. Mas o que eu queria que vocês tivessem noção, Que você pode utilizar os transistores pra uma porrada de coisa, De automação e controle. Né? Com chaves on-off e até mesmo com modificadores. Ô Miguel, o que é aquele diodo lá em cima? Ah, boa pergunta. Ah, essa aí foi a pergunta... Você quer responder? Pergunta que salva. Essa pergunta aqui é boa, cara. Pergunta que salva aqui. Vou explicar pra vocês um slide que eu mostrei ainda agora. Vou fazer um desenho bonitinho aqui pra gente entender. O relé é uma bobina, que eu já falei pra vocês, né? E a gente geralmente simboliza ele assim, ó. Tá? Imagina que não é assim, mas esse campo magnético tá puxando esse contato, né? Bobina é o quê? Um indutor ou um capacitor? Indutor, certo? Então aqui você ligou 12 volts, por exemplo. Tá? E aqui você tem o seu... O seu transistor. O transistor não é um cara imortal. Ele tem um limite de tensão e de corrente que ele aguenta. Se você esculachar isso, ele vai queimar. Daí o que acontece? Se ele é um indutor, ele tem essa equação aqui, ó. D-I-D-T, certo? Quando você faz um chaveamento desse cara, eu quero fazer um liga ou um desliga, o que acontece é um D-I-D-T. Porque quando tá ligado e vai pra zero, essa corrente em um determinado tempo D-T vai de D-I, vai ter uma variação D-I, né? Multiplicado pela indutância dessa bobina, você vai ter uma tensão. Ou seja, uma lambada de tensão não prevista. E, geralmente, quanto mais rápido é esse chaveamento, né? Maior é essa derivada. Multiplicada por essa indutância, vai aumentando esse valor. E pode ser que isso extrapole o limite do transistor, fazendo ele queimar. Então, a primeira ligada que você dá, se você não tiver isso aqui, pá. Entendeu? Então, pra controle de motor, que é um caso de uma bobina, você chavear um motor, por exemplo, pra ir pra frente, parar e voltar, o que você faz? Tem vários D-I e D-Tis multiplicados pelas bobinas e motores que geram tensões que podem queimar sua ponte H. Então, por isso que as pontes H, quando você faz com discretos, que nem essa que eu fiz, mas eu cortei todos os diodos, porque eu liguei errado. Se você pegar esse circuito, tem lá um buraquinho lá. É... ou seja, tá chaveando a parte de tensão baixa. Quando você pega esse carro e faz aqui em cima, no VCC, ele é um high-side driver. Existem já componentes pra fazer isso, só que são caros. Tá? Então, mas você pode implementar isso com outros estores. Aí, voltando. Pra você evitar que essa lombada de tensão aconteça e queime o seu cara, você precisa dar um jeito de dissipar essa lombada de tensão que é causada por causa do campo magnético que tá armazenando aqui. Você precisa de um caminho pra isso. Então, quando você faz esse cara, esse diodo, ele permite circular essa energia, e você atenua o valor dessa tensão. E assim você protege o seu transistor. Por isso que a gente chama flywheel, porque é como se estivesse rodando a energia aqui por esse cara. Até ela ia se dissipar. Entendeu? Então, quando você coloca nesse caso, é pra você evitar de queimar o cara. É uma fuga dessa energia que tá armazenada ali. Em outras palavras, tá? Mas é isso. Se você fizer sem esse cara, pode ser que comece a queimar. Entendeu? Tá? E aí tem toda uma conta que você faz pra calcular isso. Entendeu? Não sei se vocês entenderam isso aí. Ficou claro qual que é a explicação. Não? Bom, eu só vou dúvida no funcionamento do relé. Pra ele funcionar, são três punagens ali, né? Relé? São cinco. É porque tem que colocar uma tensão alternada, né? também? Não. Não? 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 Pra você colocar uma tensão alternada, né? Pra você ter que ver se você tenha continuado com uma tensão. O menino que a gente compra aí na postulagem aí, isso aqui, ele é assim, né? Tem um aí, assim. Se tiver um aí, 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 se pegar as carnes aí, mostra pra você assim, vai ser essa ligação aqui. Ó, tem um relé aqui, ó. Tem que ver com você? Tem que entender isso. É, pode ir acompanhando aqui, que... Aí, assim, é aqui, esse relé mais comum, aí são cinco terminais, que nem o Gabriel falando. Você tem os terminais de bobina, que aqui, em torno, não tem polaridade, né? Então, você pode colocar o mais aqui, o menos aqui, ou o mais aqui, e o menos aqui, que, no fim das contas, o que importa é o fluxo de corrente, pra gerar um campo eletromagnético. É... E aí, ele tem um contato, que chama NF, e o NA. Normalmente fechado, normalmente aberto. Tem o inglês também. É. É o NO, é isso. Normal open, e normal closed, é o NC e NO. E aí, se você tá numa situação, em que o seu driver lá, tá cortado, e essa bobina não tá, tá imitidada, se você pegar o, o multímetro, e ver a continuidade, daqui pra cá, aqui vai tá, vai tá sempre zero. ou então, vamos falar, um perigo mais fácil, uma lâmpada. É, se você tiver com essa lâmpada, ligada aqui, essa lâmpada, na verdade, assim, então, se você não energizar a bobina, a lâmpada vai tá apagada. Porque o contato, vai sempre tá no normal fechado. No momento em que você, alimenta a bobina, você gera o campo eletromagnético, por causa da corrente que tá circulando aqui, o contato, o contato, ele sai do normal fechado, vem do normal aberto, aí aqui, você já tinha colocado lá, um 12 volts, né, e aí, aqui ele tava vindo pra ninguém, agora aqui ele tá vindo pra somando, porque ele tá vindo pra somando agora, você falou, você falou que, os pinos vai ser normalmente fechado. isso, aí você pode vir aqui, esse normalmente fechado, pode não tá fechado, pode tá ligado a outra pessoa, a outra pessoa. Isso, ele tá sempre ligado, nesse pino que é o comum, né, esse pino que chama, é o posição de repouso dele, ele chama comum. E aí, se você quiser fazer uma lógica, que aciona com, com zero, por exemplo, assim, quando você colocar zero no transistor, ele vai cortar. Se o transistor corta, ele não vai alimentar a bobina. e aí, o que vai acontecer, ele vai voltar pro normal fechado. Se você quer que a sua lâmpada acenda, quando você colocar zero no transistor, você pega a sua lâmpada e liga ela aqui. Porque daí ela vai vir pro 12 volts e vai acender. Aí você fez uma lógica, a gente chama de active low, a lógica que aciona em zero. Ah, é verdade. Aí, se você quiser uma lógica active high, que aciona no nível alto, você liga ela aqui, e quando tiver 5 volts ali, ele vai alimentar. O relé é tipo o FET, o FET e o relé, tu vai acabar de um jeito. É por tensão. E por tensão ali já era. E aí, você pode ligar duas coisas também? Como assim? Duas lâmpadas, uma em cada umzinho. Pode. Uma vai ficar ligada, outra desligada. Vai ser complementar, né? Complementar. E esse relézinho aí que a gente comprou aí é bom porque eles, assim, eles são pra, diz aí que eles são pra aguentar coisas de tomada, né? Então, seja assim, entre esse terminal e esse, você pode aí ligar uns 110 volts AC, 220 volts AC, que ele vai aguentar, sabe assim, uma certa corrente, assim também. É, eu ligo AC na bobina, liga no... Ah, não, é, não, é nesses terminais. A bobina, a bobina já é muito positiva. Existem relés que tem mais de um contato, que é duplicado. Ah, entendeu? Pode ter três, você pode controlar três coisas. Se quiser dividir a corrente pra uma correntona dividindo em três, pra três subsistemas, você pode bater os três ao mesmo tempo, entendeu? Sabe? Então, dá pra fazer muita coisa com relé. Mas assim, você não faz com a gente ficar batendo muito, entendeu? É, é tipo assim, bate agora, entendeu? Meio esporádico, não mete uma frequência muito alta disso. Tipo de carro, né? Carro vai, peca, peca, entendeu? Então, é, pra essas coisas. É uma chave, existe uma tecnologia nova que chama relé de estado sólido. Que é a mesma coisa de um relé, só que implementado em semicondutor. Então, um seisinho. Entendeu? Legal. E esse aqui é o dienturado. É, o mais simples de todos. É, o mais simples de todos. Tá? Entendi. Legal. Ó, aí tem o, o tal da Ponte H, O que eu ia estar perguntando. Que é, que é esse processo, ó. Você aplicou uma tensão aqui, e aqui, vai passar uma corrente, né? Aí o cara pega essa coisa e vem aqui. Tá vendo aqui que tem os diodos de proteção? Porque aqui é um indutor, né? Um indutor e tem um rotor aqui. Ah, né? Então, quando você abre e fecha, você está fazendo aquele processo de enxagamento de IDT aqui. Que pode queimar os seus componentes. Tá vendo? Então, o que eu implementei aqui, ó, é a mesma coisa, é a mesma coisa que esse, só que eu estou controlando dois motores ao mesmo tempo. Aqui era para dar os diodos, tá? Eu cortei, fiz errado. E isso aqui são um MOSFETs, não é um BJT, não é um bipolar, que chamam, né? BJT é bipolar junction transistor. Então, aqui está duplicado, tem um 4 para cima e um 4 para baixo. Então, eu quero controlar dois motores, esse aqui está o sinal de entrada. Isso eu vou usar para fazer um robô em casa, lá, para fazer cerveja para mim. bom, todo mundo sabe o que é um ponte H, para que que serve? Você pode pegar um vídeo, o Wesley não sabe, talvez o pessoal da Android saiba por causa do... Ah, tá. É só dizer para que que serve. Uma ponte H, é um circuitinho que você usa para controlar o motor. ele pode ir para frente e para trás e... É, para frente e para trás e frear. E frear. Ou seja, como é que você faz? Se você aplica... Imagina que aqui é o positivo do motor e que é o negativo. Quando você faz, aplica uma tensão positiva aqui, ele gira no sentido. Quando você investe essa tensão, ele gira no outro sentido. Tá? O mesmo sentido. Então o que acontece? Quando você liga, aplica um sinal aqui e aqui, tá vendo que tá ligado? Você fecha esses dois, essas duas chaves. E essas duas ficam abertas. Então não passa por aqui. Então ela vai aplicar e ele vai gerar nesse sentido. Quando você tira esse sinal daqui e aplica aqui, é o contrário. Essas duas aqui se fecham e essas duas aqui se abrem. Então, um fluxo passa aqui. Então o que que acontece? Você consegue pegar um motor e dizer pra ele ir pra frente ou pra trás. Ou frear esse cara. Tá? Então pra isso que é uma ponte H. E se usa muito em robôs, né? Com motores, né? Propulsionados por roda. Por exemplo, mais bem simples assim, você pega assim, uma roda boba na frente de umas rodinhas de carrinho de gás assim, sabe? dois motores, né? Aí você com essas pontes H liga os dois juntos vai pro frente, liga um, vira pra cá, vira pra cada essa. Aí você faz duas dessas pra cada roda da frente. Você deixa uma ligada e ela vai ficar parada e a outra rodando ele vai girar pra um lado. Você faz o contrário. Alguma fica parada, outra gira pra direto pro outro. Se as duas ficarem ligadas ele vai pra frente. vai ter que arrumar pra... É, mas é esse aí. Você aí você para e depois você pode dar ré por ele. Então você pega os dois e inverte a polaridade. É pra isso. Tá? E... Tá, eu vou cagar pra isso aqui. Bom, aí tem que... Aí que eu falei pra vocês. Uma parte importante pra fazer um circuito é a fonte de alimentação. Que é quando você vai condicionar a energia que você está fornecendo via uma bateria, via um painel solar ou da tomada pras condições corretas do equipamento. Por exemplo, tem processadores que funcionam a 5 volts, outros a 3.3, outros a 12, sei lá. Então você tem que, por exemplo, alimentar ele da forma correta. Caso contrário, ou ele não funciona ele vai funcionar de forma doida. Então pra isso que isso é a fonte de alimentação. É... E aí você pode ter diversos tipos, né? ACDC, ACAC, DCAC e DCDC. Pra o que a gente está fazendo aqui no... 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 é mais pegar baterias e alimentar de controladores pra fazer... movimentar motores ou outras coisas. Então o que que a gente vai se ater aos caras são DC-DC? Por quê? Por exemplo, você tem uma bateria de 19 volts e você tem lá o Arduino que funciona assim. Não dá pra você ligar direto. Você tem que ter que colocar uma coisa intermediária ali que vai te permitir fazer essa... essa conversão de tensão, tá? Então o que que vai acontecer? você coloca um regulador, tá? Então o regulador ele vai pegar uma tensão de entrada e colocar numa certa condição uma tensão de saída. Aí... O que acontece? Uma tensão de entrada ela pode... ela... você vai dizer ah, mas isso aqui é um AC ou um DC? Depende. de quanto que você varia esse negócio aqui, ó. Isso aqui quando ele é muito pequeno comparado com esse valor aqui ele é um chamado Ripple e a gente pode pode considerar que isso aqui é um DC. Porque um DC puro retinho assim você não vai encontrar. Não vai. Nem fudendo. Tá? E... e o que acontece? Sempre existe uma pequena flutuação ela é permitida. Então... E quanto que você pode permitir de flutuação? Depende do seu... do que você está alimentando. Se você está alimentando um microprocessador bem sofisticado às vezes ele não suporta um 10 milivolts de reutulação. Ele precisa de menos. Então você precisa de fazer um regulador que te entregue uma tensão com menos Ripple. Né? E aí nós temos dois tipos basicamente. Os reguladores lineares e os chaveados. Né? O que a gente vai falar aqui pra vocês é os lineares. porque os chaveados é um campo bem complexo. Mas você consegue usar eles. Tá? Você pode comprar e só usar. Mas eu... Eu não vou explicar os princípios aqui. Qual que é a diferença dos dois? Os reguladores lineares eles são mais simples. Três pinos geralmente. São mais baratos e você é mais fácil de achar. Porém eles não são tão eficientes. Porque você perde essa muita energia em forma de calor. Né? E eles só diminuem a tensão. Uma bateria de 19 pra 5 volts por exemplo. Já os chaveados são mais complexos mas são bem mais eficientes. Pra aplicações com bateria eles são melhores. Porque eles você não vai perder muita energia. Né? E os chaveados eles tem a possibilidade de você aumentar ou diminuir a tensão dependendo do modelo que você compra. Só que eles tem um ponto negativo. Ele gera muito ruído eletromagnético porque eles são chaveados. e às vezes isso pode ser um problema. Então você tem que analisar cada casa e ver o que se adapta melhor pra você. E aqui é um exemplo de um regulador ideal. Um 317. O que acontece? Esse aqui é um chip de três pinos que a gente liga uma entrada e a gente quer uma tensão de saída. Como é que você faz isso? Qual a tensão de saída que você quer? Você pode pegar e ligar dois resistores desse jeito nele e através dessa equação você escolhe os dois valores que é esse valor que ele vai dar do data sheet e você sabe qual a tensão que você vai querer tirar. Existem os outros que já vem com a tensão fixa. Como o LM7805 sai 5 volts. Já o 7905 sai menos 5 volts. O 7812 sai 12 volts. E você tem essa opção de usar esse cara que você configura. Aqui o valor do VRF. Aí você aplica nessa equação tranquilona e já era. Aí você põe dois capacitores aqui e aqui pra quê? Pra dar uma filtrada. Pra melhorar qualquer tipo de flutuação. Esses capacitores quando você coloca assim como ele é um reservatório de energia quando tem aquela flutuação quando ela vai descendo ele coopera com a energia que está nele. E aí você deixa ela mais retinha do que anteriormente. Miguel, qual que é a diferença daquele outro capacitor ali que tem um eletrolítico? É eletrolítico. Tá vendo que ele tem um mais aqui? Ele é... Esse é porque ele não pode inverter? É, porque ele não pode inverter aqui. Esse capaço todo novo. Esse aqui é o psicólogo. Quando essa simbologia aqui está fazendo referência ao tipo cerâmico que é aquele que parece uma pastilinha lá, né? Aquele remédio lá. É um bisquinho de... É, um bisco de cerâmica. É, um A-S. É. Entendi. Aí aquele que você não tem polaridade. Mas esse aqui já é aquele caso lá. É o canequinho lá. Entendi. Da efeito bibliotec. Aí esse caso geralmente você usa porque você precisa de uma capacidade maior ou coisa assim. Isso. É. E outra coisa ele é bom porque você se cair muito a tensão aqui por exemplo dá uma engasgada na fonte. Aí o que vai acontecer se cair a tensão aqui esse cara vai cooperar um pouquinho. Ele vai sentir essa queda e ele vai entregar para esse cara isso aqui. Só que se você quer que o seu equipamento não falhe não falhar você coloca uma capacitância grande que é para dar uma complementada melhor. Então aconteceu isso mas você vai ver isso. Entendeu? Assim dá para comparar bastante com um copo ou um balde assim né. Aí esse aqui é um sempre esses valores menores é um baldezinho é um copinho d'água esse aqui é um balde assim. É ele já vai ter mais energia armazenada aqui que vai ser fornecida quando der essa queda. a gente chama às vezes de tanque o nome mesmo conhecido tanque tá então não é um nome do herói e aí os pastores eletrolíticos eles são bons porque a faixa de valores dele já começa num valor o mínimo o menor valor desse cara já é maior do que o máximo desse cara aí é quando der um valor muito alto você já sabe que você não vai achar o cerâmico vai ter que achar um vai ter que pegar um problema de atribuir como um outro tipo além disso eles poderiam ser trocados sem problemas eu acho que não assim como assim aqui digamos que no mundo alguém conseguisse fazer um cerâmico muito foda de um microfarad aí eu poderia colocar um cerâmico ali sem problemas tipo em termos de funcionalidade no circuito não muda nada não se você tem a capacitância e outra coisa é a filtragem outra coisa é a filtragem que vem ruídos aqui aqui ó às vezes vem um ruído junto que é uma sujeira que vem do mundo externo do circuito né aí o circuito esses caras eles te dão eles conseguem como para frequências mais altas eles se comportam com uma resistência baixa você consegue passar só as frequências altas pra cá enquanto que o DC passa lá aí é tipo um caminho assim sabe tipo você der ruído alto sou então venha por aqui entendeu aí passa só no DC né a gente vai dar uma é ele vai falar de capacitação de desacoplamento que é um item importante quando você trabalha com microcontroladores microprocessadores memórias e outros tipos de CIs que você tem que colocar no seu projeto aqui é um exemplo de como você implementou um regulador linear tá um diodo zener um resistor e um transistor tá dá pra pegar essas coisas como calcular isso na internet tá nos livros de eletrônica só estou citando pra vocês que não sei não precisa ficar comprando o carro você pode fazer o seu próprio tá aí pra ver uma visão geral de uma fonte de alimentação vou pegar o caso do robô e da rocket também é bom você ter uma bateria aquela proteção de inversão de polaridade é uma boa prática um filtro né que geralmente às vezes o o aqueles capacitores dão conta um regulador que é aquele familiar ali M78 ou você monta aquele seu com zener de transistor e a coisa que você quer ligar então coloca tudo em série você tem uma fonte de alimentação simplificada e aqui a gente já vai pra uma eletrônica digital né e aqui como na que viagem tá bom como é que funciona vocês viram que a gente falou tanto de transistor e quando eles perceberam que dava pra fazer porta lógica com transistor eles começaram a entochar os transistores num speckles pequenos num encapsulamento e aí fizeram as primeiras portas lógicas né um exemplo que a gente fez agora aliás não fizemos nenhum de outro mas dá pra você implementar uma porta end uma porta nor com transistores colocando eles em série ou em paralelo tá aqui aí uma end quando tá em série e uma or quando tá em paralelo se você olhar esses dois estão em paralelo se você puxar esse pro lado aqui e virar pra lá você consegue perceber os caras lá espelhados né então esse é um exemplo de como fazer uma porta lógica e aí eles começaram a desenvolver as técnicas de fazer transitores cada vez menores e começaram a encapsular uma porrada né e aí geraram todo tipo de porta lógica né aí na porta lógica eles conseguiam fazer um somador um fogo por exemplo né então ou seja ele consegue botar um A e um B e somar né e aí você pode fazer um multiplicador com porta lógica e no fundo é um monte de transistores em série ou em paralelo estão sacando a ideia de como é que o negócio foi evoluindo tá vendo ali ó tá vendo tá vendo aí daí os caras viram que dava pra fazer unidades pequenas de memória que são os flip-flops né então os flip-flops se você pegar a porta lógica e montar desse jeito é uma pequena unidade de memória que ele conseguiu capsular também só que eles viram que dava pra fazer isso aqui mais e mais coisas isso já é a década de 70 por 80 né e aí eles utilizando somadores registradores unidade de memória eletrônica digital com porta lógica eles começaram a criar os processadores que aqui tem uma arquitetura básica essa ula é a unidade lógica aritmética tá que faz a conta e tem os acumulators os adders tem os registradores que são caras que seguram são pequenas unidades de memória e eles começaram a implementar toda essa coisa arada num negocinho desse tamanho cada quadrado desse é uma função dessa tá falando de forma grosseira então cara é que eles são eles são eles são estáveis eles são realimentados entendeu é meio uma cabeça isso aqui é uma loucura não sei como o cara tem essa ideia mas cara acredite tem que só fazer o mapa de carmão aí é muita teoria o mapa de carmão é só pra combinacional não sei se vale vale isso aí é tabela de publicitada acho que nesses casos você tinha que confiar que tem atraso né profissional é porque senão se for resposta zero se eles fossem instantânea eles nunca funcionariam exatamente porque tem um negócio alimentado como essa é alimentação é diferente porque que eles tem esse atraso e funciona porque quando você implementa eles existem esse transistor são vários parece uma bolacha wafer sabe você manda outra assim num negócio de silício desse tamanho se você pegar e dar um zoom quando o cara faz um chip ele pega e fica fazendo umas tripas de silício assim né então tripas de silício de silício condutor com um potencial com outro silício com outro potencial com um dielétrico do meio é o que que é o capacitor o capacitor ele geralmente atrasa as coisas então dá uma atrasinha aqui por isso que todo CI tem uma capacitância de entrada nos pinos aqui ó existe capacitâncias que você não vê a gente chama de capacitância intrínseca pra maior parte das aplicações essas de lab aí do bafão aí e tal é que é lento entendeu não pega tanto mas se você vai fazer um computador fotão lá um negócio sinistro isso começa a ficar foda entendeu então você precisa fazer usar um CI SMD um mais rápido com uma tecnologia então aí o cara começou montar as coisas né e essa essa esses processadores memórias começaram a se agregar e montar os transformers aqui né os robôs agora vai contigo bom então aí o Miguel parou no divisor de águas aí que foi quando o pessoal começou a cancelizar o processador e colocar em todo lugar aí o sistema programável o sistema digital e na engenharia geralmente quando você desenvolve um produto sofisticado assim muito foda que pega muito tempo de desenvolvimento o começo é sempre muito caro pra você produzir depois o preço vai caindo e aí no decorrer do desenvolvimento dessas tecnologias de transistores processadores o custo foi barateando e aí a galera começou ah vou colocar um um CI aí pra fazer o rádio do carro vou colocar um CI na geladeira vou colocar um CI no micro-ondas na porra toda e aí tudo tem CI hoje em dia então é é assim hoje em dia principalmente tem até esse termo aí o gadget né que tudo aí celular relógio óculos óculos pô é o cara vai correr lá tem um negócio que coloca lá que marca as coisas então como hoje a questão da informação comunicação tá muito importante né a velocidade da informação a tendência de dessa dessa tecnologia de processadores aí aumentar é assim é quase certa né assim isso não vai parar e agora vocês aí que principalmente o pessoal de robô aí que é uma tendência aí de tecnologia né a integração aí das pessoas com robôs aí de robôs na sociedade isso aí também vai tá aumentando exponencialmente o número de sistemas processados que a gente tem aqui só pra falar começar a falar o que vocês gostam aí né tá então a ideia desse desse capítulo aí é passar um negócio aí que a gente chama assim que trabalha é hands on né mão na massa assim é um bisu mesmo de como é que você pode pegar e fazer um você especificar ou ter uma base pra projetar o seu sistema embarcado ou a sua plaquinha que vai no sistema embarcado então aqui estão alguns elementos básicos pra vocês assim que precisam como foi falado né nesse nesse momento aí você tem uma especificação você vai ver como você vai fazer aquilo e você começa a fazer então assim dentro daquele sistema em eletrônico que vocês tem que fazer aquele sistema embarcado aqui estão alguns elementos importantes que a gente vai discorrer sobre cada um desses dessas coisas aqui bem assim só passando o que vale essencial e aí também a mesma coisa com o Reduro vamos falando aí tá a alimentação conforme foi falado é é essencial dependendo do que você for alimentar se você tiver muito ripple se você tiver um ruído de fase que é uma coisa também que é gerada nas fontes aviadas no caso das fontes aviadas não é tanto problema mas isso é uma coisa que pode prejudicar o seu processador o seu FPGA o seu DSP tudo que vai fazer processamento mais puxadinho assim já tem que a alimentação é uma coisa que tem que ser considerada e primeiramente também antes de pensar no desempenho você tem que pensar na segurança a segurança de quem a segurança da instalação elétrica a segurança que a gente tem a operária e a segurança do subsistema por exemplo assim vocês colocam lá alguém chama lá faz um módulo para colocar no meu foguete e aí vocês fazem e aí de repente o módulo está ligado com outro módulo que não tem proteção de sobrecorrente aí o módulo do cara lá da Xabu e acaba fudendo com o módulo de vocês e com tantos outros lá do o equipamento inteiro então assim então o subsistema ele tem que ter provisão de que assim se ele falhar ele não vai afundar o barco e mesmo que ele afunde ele não vai não vai prejudicar tanto né e a alimentação começa é nesse ponto que a gente que deve se deve agir né então aí dispositivos de proteção básicos aí o bom e velho o fusível a gente tem diferentes tipos de fusíveis tem fusível de ação rápida que para você especificar um fusível você assim isso aqui é um filamento né bem de mim quando e cada fusível tem um nível máximo de corrente o fusível de ação rápida quando você alcança aquele patamar com um pouquinho de variação do que o Fabricante fala mas é bem baixa quando você alcança o patamar do fusível acho que esse aqui é sintopéde para ver quando você alcança esse patamar esse filamento rompe e aí isso aí acontece numa situação de sobrecorrente por exemplo se você tiver uma placa de arduíno que consome lá seus 500 miliamperes assim chutando muito alto muito alto mesmo e aí pô você coloca lá sei lá um metamuzinho para 2 amperes puxa se a placa de arduíno puxou 2 amperes alguma coisa não está legal então assim você tem que interromper a entrada da alimentação porque se você continuar a deixar ligado vai queimar tudo lá e se algum componente tiver um modo de falha que não interrompe a linha esse curto vai passar para o circuito da frente aí começa o efeito em cadeia então ele também tem um outro tipo de fusível que é bem interessante que é o fusível de ação retardada que ele tem um patamar de rompimento do filamento só que esse patamar o filamento não rompe quando você alcança ele com um spike por exemplo o seu patamar o seu patamar digamos que ele está aqui o seu pico de corrente dá um spike ele não vai ele não vai não vai ser interrompido e esse spike pode pode acontecer como a gente vai ver uma história frente em determinadas situações existe um fenômeno que chama nrush quando que era relacionado com a fonte de alimentação também que os capacitores de entrada no começo eles estão querendo corrente a gente tinha falado que o capacitor ele é como se fosse um balde um copo vazio quando você energiza o sistema você dá o power up a primeira coisa que a fonte vai querer fazer vai ser alimentar aqueles capacitores porque eles estão pedindo eles falam estou vazio me dá descer o descarregado o copo passou o capacitor quando está descarregado em paralelo ele é como se fosse um culto então você tem alimentação e o culto para o terra quando você ligou é como se estivesse ligando um culto e aí depois ele vai a medida que ele vai se carregando ele vai virando um aberto então quando ligou é como se tivesse ligado um culto e essa puxada de corrente é uma emersion então às vezes é uma coisa natural que acontece toda a fonte tem isso e esse fusível aqui já que a gente é muito interessante a gente implementar dispositivos de proteção na fonte acontece isso porque assim se você tem um consumo nominal só que no momento do power up do sistema o subsistema a sua fonte vai dar a sua corrente vai dar um spike devido ao enrush dos capacitores então se o seu fusível for de ação rápida e você não considerar isso toda vez que você ligar ou em determinada condição que você ligar você vai abrir o sistema independente se for um sistema embarcado que é o caso de vocês aí das duas equipes o sistema embarcado você vai ter que abrir o negócio inteiro lá vai ter que mexer no fusível isso aí isso pode ser evitado se você dimensionar adequadamente fusível de ação rápida ou se você usar um fusível de ação guardada um outro dispositivo de proteção interessante é o TBS o TBS é de transient voltage suppressor ele ele suprime transientes de tensão na entrada que pode acontecer quando você tem uma fonte de alimentação com alguns spikes isso aí é comum em bateria em baterias ou em fontes que são são venda tomada só que por alguma razão não tiveram um tratamento adequado e aí mesmo na sua alimentação DC você pode ter alguns spikes de tensão que podem prejudicar muito o seu sistema de a sua unidade de processamento a sua unidade de conversão AD e aí um outro componente que ajuda nessa etapa de proteção é esse TBS que você especifica ele através dos níveis que ele suporta para cada norma para cada situação que você trabalha você vai ter um nível de spike e aí você determina qual TBS você tem que usar para evitar que quando você tenha um impulso de tensão na entrada esse pulso passe para onde não deve passar então o TBS ele absorve essa corrente de transiente fazendo ela retornar aqui impedindo que ela avance nos próximos blocos no circuito e aí o terceiro componente que eu coloquei aqui é o varistor que é um componente muito utilizado em fontes que ele é um resistor que fica em paralelo também ele fica como se fosse aqui assim entre os dois positivo e negativo e a ele é um resistor que varia conforme existe a variação de temperatura no circuito em casos de transientes também ele é bem útil e o que ele faz é ele ele fecha o circuito e interrompe assim como o TBS ele acaba funcionando parecido com o TBS ele impede que quando você tenha algum problema um surto na sua alimentação esse surto se propague pelo circuito prejudicando alguma unidade que seja mais sensível aos surdos bom uma característica interessante para sistemas embarcados ou que tem alimentação por bateria é uma etapa de circuito que é o circuito de chaveamento digamos que você tenha uma alimentação que seja de uma fonte que é a fonte nominal por exemplo uma fonte de tomada uma central de alarme vamos colocar assim como exemplo você tem uma alimentação na tomada só que quando você tem uma queda de energia quando dá uma chuva forte aí como você pode fazer você tem que ter uma bateria lá ou um no-break você tem que ter uma alimentação secundária para isso existe um tipo de circuito que monitora essa tensão de entrada e faz o chaveamento da tensão para não deixar a unidade de processamento a unidade que está realizando ali alguma tarefa que não pode parar ser desligada sofra um reset e isso é esse circuito de chaveamento para todos os sistemas que tem que ter uma alimentação redundante ele é bem importante e esse dimensionamento dele aí é essencial para não deixar quando ocorre a transição você não deixar a unidade que tem que ficar acordada morrer ou sofrer um reset em volta uma questão aqui que também está dentro de alimentação é o tempo de hold que isso aqui é uma característica que às vezes vem em forma de requisito às vezes vem em forma de teste que você vê que acontece o tempo de hold é um tempo que o sistema tem que ficar ligado depois que a alimentação cai por exemplo em rádios definidos por software você tem um módulo que é responsável por fazer a criptografia do sinal da forma de onda o sinal está sendo transmitido com os outros rádios esse módulo de criptografia ou um módulo sensível ele quando você desliga a alimentação do seu equipamento ele não pode simplesmente desligar também ele tem que manter um tempo energizado para terminar de executar algumas outras coisas ou por exemplo um módulo de processamento que ele tem que registrar um logger você está medindo um sensor de temperatura e está armazenando essa temperatura até um certo ponto digamos que em determinado momento você desligou a alimentação mas você ainda precisa medir a temperatura naquele ponto por mais 500 milissegundos ou 1 segundo se for o caso para isso existe essa característica que chama tempo de hold que você consegue através de bancos de capacitores que são os baldes lá que ficam jogando energia lá quando a fonte está falhando que garantem essa curva aqui então assim você pode ver a alimentação de entrada aqui o input voltage a hora que ele cai você tem um tempo ainda de descarregar assim a tensão que está chegando para a unidade que tem que executar uma tarefa e essa unidade ela vai executar aquilo até o tempo que ela aguentar e aí você acrescentar o cálculo desse tempo João deixa eu ficar com o cálculo é tipo eu já percebi que fonte de notebook às vezes quando você tira da tomada a luzinha verde continua acesa é algo desse tipo assim exatamente tem alguma funcionalidade para a fonte ou é uma coisa que acaba surgindo isso aí como efeito colateral assim de outra coisa é não isso aí se o led por exemplo nesse exemplo que a gente está falando se o led fosse se manter o led aceso fosse a missão crítica da fonte de notebook aquilo ali seria um tempo de hold porque a hora que você tira da tomada o led continua o led continua acesa por um tempo televisão também às vezes quando você puxa da tomada o ledzinho o vermelhinho lá ele vai caindo e é o mesmo conceito exatamente o mesmo conceito só que aí é para uma aplicação para uma unidade de controle um microcontrolador que está registrando alguma coisa você tem que por exemplo se você está salvando um logger e aí você viu que caiu a alimentação você tem que escrever isso na memória de programa alguma coisa uma memória de não rolátil a tempo abre para você não perder o trabalho que você estava tendo uma coisa dessa luzinha aí lembra que a gente desenhou ali tinha uma figura do regulador de uma capacitância grande então às vezes é o tempo de descarregamento das capacitâncias que saíram uma coisa que é interessante para sistemas críticos de auto de operações delicadas por exemplo os talares às vezes você tem que você tem uma bateria aí caiu a alimentação da rua você tem que chavear para a bateria então só que às vezes o chaveamento de coisa grande de potência de problema uma UTI às vezes leva um tempo então você tem que ter um hold para dar o tempo de subir a bateria e não desligar o equipamento do cara lá que está na UTI então é uma coisa crítica assim chama-se disponibilidade para sistemas espaciais por exemplo um satélite satélite como é que você faz você tem uma cópia do satélite que se chama nominal e redundante quando dá pau em uma a outra tem que subir então você tem que manter tudo ligado para que por exemplo o computador nominal se ele falhar subir o computador redundante então tem que manter ali a corrente a alimentação por um tempo para manter esse cara todo mundo vivo e tudo isso geralmente é implementado por um botão de capacitor não necessariamente tem vários tipos de coisa o capacitor é o mais simples de todos mas não necessariamente é o mais confiável então existe toda uma área desse tipo de aplicação crítica sabe que é para você não ter essa em avião por exemplo a coisa acontece aí entra bem o exemplo do circuito de aviamento de tensão junto com esse tempo de moldado esse casamento dos dois aí um pouco sobre a questão de filtro primeira questão de importância de filtro depois da fonte de alimentação o bloco que tem na sequência é o filtro porque como a gente viu existe duas coisas importantes que a gente tem que distinguir uma é o sinal e uma é o ruído o sinal é uma grandeza que você quer medir a gente os filtros passivos eles são feitos com componentes discretos editores resistores capacitores e eles não não oferecem ganho ao sinal os filtros ativos são geralmente feitos com componentes integrados e eles podem oferecer um ganho no sinal que está na entrada a questão aqui do capacitor que o Miguel tinha falado quando vem esse sinal com uma frequência elevada essa onda é uma onda senoidal se fosse o caso de uma onda descer aqui e o espulho estivesse assim como o Miguel tinha comentado antes esse cara aqui é o cara que fala assim olha bem vindo venha por aqui e aí o sinal descer ele vai passar para cá isso aí acontece por causa de uma característica da eletrônica que é a reaturança capacitiva João pode ficar no meio pode chegar para ele só um minuto então isso aqui é se a gente não precisa entrar muito nos detalhes é aproximadamente assim funciona parecido como uma resistência isso aqui é a reatância capacitiva e ela vai determinar a relação desses sinais em base nos valores de frequência do sinal e do capacitor que você escolher como a gente viu num sinal DC a frequência é zero então isso aqui é uma reatância muito alta que seria um resistor infinito aqui então para o DC isso daqui é um aberto isso aqui é bem confuso assim quando a gente olha e fala assim ah mas o capacitor não está em curto não está aberto então assim para o DC o capacitor é um aberto por causa disso aqui porque a frequência é zero então ele vira um resistor ele tem uma reatância muito alta já para o caso do espúrio que vem nessa linha aqui que a gente vê a atuação do filtro do filtro e a gente vai ver como é que chama isso muito depois você aumenta esse valor e você começa a diminuir o valor da sua reatância capacitiva logo se você simulando isso aqui por um resistor se isso aqui fosse um resistor infinito você não ia passar nenhuma corrente aqui conforme você vai abaixando esse valor a corrente começa a ponta para aqui e é assim que funciona o filtro de sinais de ruído você dimensiona o capacitor para uma faixa de ruído que você quer filtrar como se fosse um resistor seletivo por frequência exato então você colocar esses capacitores em paralelo aí é muito útil bom aqui então a gente tem alguns tipos de filtros passivos podem ser implementados a gente tem um filtro diferencial o filtro diferencial como é mostrado aqui que é esse cara aqui esse componente aqui ele vai pegar as duas linhas que no caso assim num sistema embarcado num sistema DC convencional os sinais de alimentação de entrada são três você tem três linhas uma é o seu polo positivo da alimentação uma é o retorno desse polo positivo que a gente vai vir por aqui e uma é o chassi que é a carcaça metálica do seu equipamento bom esse filtro diferencial ele pega essas duas linhas aqui essas duas o polo a linha de mais e a linha de retorno aqui de menos e implementa um filtro nessa linha aqui com resistores e esse indutor tem um outro tipo de filtro que é o filtro de modo comum que é esses esses capacitores essa topologia com dois capacitores e o centro dele é derivado para o chassi do seu equipamento é esqueci de ver isso aí bom com relação àqueles filtros que a gente viu no meu lado anterior você tem diferentes tipos de filtros quando você quer cortar um ruído acima de uma certa frequência você faz um filtro passo abaixo porque ele vai deixar passar sinais com frequência abaixo daquela frequência de corte que você definiu você também se você quer começar a passar um sinal somente acima de uma certa frequência você vai usar um filtro passa alta que ele vai começar a passar o sinal simplesmente apenas depois da frequência de corte que você definir você tem o passa faixa que ele vai colocar um anjo fechado entre duas frequências para você passar o sinal e o rejeito a faixa que é uma condução normal e você interrompe essa condução em determinada faixa de frequência qual seria o mais indicado para uma fonte de alimentação o passa baixa é interessante porque os sinais geralmente que são gerados em fonte aviado eles são de frequência alta e aí então o passa baixa é o mais comum na fonte que é aquele que ele mostrou anteriormente você pode implementar um passa baixa bem simples com o resistor e o capacitor sim tem alguma causa comum de falha no filtro quando ele der errado que uma vez você tenta implementar um e não funcionou como assim não funcionou ele não meu esposo só porque quando ele falar isso eu estava esperando ele falar eu estava esperando ele falar é brincadeira foi causar conflito ainda estava esperando ele falar o cara dá uma raquetada eu não sei pode falar que eu acho que isso também é brincadeira não ele não filtrava as altas frequências ele não passa baixa que ele não filtrava nada certo olha o fato dele não filtrar as frequências as frequências altas tem a ver com a atuação desse componente assim o troubleshooting é que a gente fala um passo a passo para tentar resolver o problema poderia se trocar esse cara não sei se talvez o componente estava alterado o componente comercial acontece muito está com o valor alterado bom também tentar trocar o equipamento que estava gerando a onda poderia ser um teste e dar uma revisada na ligação isso aí também pode ser o projeto também que você fez que não está certo por exemplo bota lá naquele gráfico aqui o que acontece uma coisa importante no filtro é essa coisa aqui realmente a gente chama de 3 dB que é quando atenua metade aí o que acontece pode ser que o sinal que você esteja aplicando estava aqui ainda muito próximo e aí não atenuou o suficiente aí você tem que talvez rever a sua frequência de corte aí para ver se não está fora da faixa que você está querendo ou pode ser que você tenha pegando bem aqui a frequência e não confirmou e aí a atenuação é baixa entendeu aí várias vezes revisar o filtro uma dica para fazer o filtro é você simular no P-Spyce você conhece o P-Spyce é um simulador eletrônico até o L-T-Spyce é uma é de uma empresa mas o P-Spyce é um simulador de circuitos muito bom que a gente pode usar para simular uma porrada de circuitos tanto na lógica quanto no digital e qual que é a vantagem do simulador porque a gente vai falar isso no processo de desenvolvimento ele faz você ganhar muito tempo economizar tempo e economizar dinheiro você tem no Proteus também tem simuladores mas ele é mais para digital mas se você procurar a Orcad P-Spyce é muito bom esse cara te ajuda então no caso lá do seu filtro você pode pegar lá e simular ele e consegue descobrir essa coisa em frequência a resposta de frequência ali e ver se está certinho entendeu? você tinha uma frequência específica que você queria ou era um filtro de ruído? era para ruído era só tinha que filtrar menos que 50 Hz tinha que filtrar a influência do sinal da rede é normal era bom às vezes você consegue fazer uma simulação e pegar bastante bastante problema antes de você montar e aí se o caso confirmar dá uma olhada no setup do teste vê esse cabo com mau contato fica dando fica dando nó na gente assim às vezes o cabo com mau contato você acha que é um puta problema de eletrônica e é porra às vezes se tu apertar um parafuso porra muda tudinho cara certo bom dadas as precauções os cuidados com a fonte e o a filtragem do sinal considerando já que o sinal está chegando maneirinho lá para o processador que está mudando legalzinho tem um fenômeno aí que pode acontecer que é um primeiro assim é o power on reset quando o momento da inicialização do sistema você bateu a chavinha lá saiu ligando 5 volts em todo mundo se você sair alimentando o seu microcontrolador e ele não tiver nenhum preparo e já querer sair executando as instruções que você programou ele ele pode dar uma confusão porque o microcontrolador como no sistema de processamento ele tem uma fase de energização ele vai ver a memória de programa vai ver o que ele tem que fazer vai configurar os registradores e vai sair com as outras coisas só que quando você não ordena muito bem essas etapas ele pode querer atravessar uma dessas etapas ao mesmo tempo e dar uma confusão no sistema para isso existe um um jeito de você manter o processador em reset por um tempo e para isso a gente usa um circuito de core que é power on reset é um circuito discreto bem simples que é esse circuito aqui que é um temporizador RC que ele faz o seguinte quando o circuito está parado desenergizado esse capacitor está vazio está tudo ok quando você colocou uma tensão aqui na entrada da ponte você assim o capacitor ele é o balde vazio ele quer receber corrente quer ser carregado então o sinal de tensão que vai estar no pino do V controlador ele vai sofrer aquela curva de de carregamento do capacitor se não fosse feito isso quando a gente ligasse isso aqui o sinal já ia fazer isso ele já ia querer fazer o sinal as coisas agora quando você implementa o power on reset ele vai ter um nível aqui que ele vai considerar como alto e esse nível vai estar mais ou menos aqui se for um TTL vai estar perto dos 2 volts e meio então assim até ele alcançar esse nível de 2 volts e meio ele está com o reset forçado só que ele já está energizado porque assim esse aqui é o período de reset vamos lembrar que ele tem os números de alimentação tem os números de alimentação de IO tem todos os outros as outras lógicas dele então assim ele já vai estar alimentado ele já vai ter acessado a memória de programa e configurado os ensinadores só que ele vai estar num hardware reset ali então ele não vai sair fazendo as coisas só que ele já vai estar pronto para começar então e assim dependendo do sistema esse tempo não é um tempo crítico para o funcionamento você não vai não vai matar nenhuma feature do seu tipo de sistema não vai se comprometer por causa da temporização e é um jeito de você garantir que você sabe que você está com o estado inicial seguro o problema do estado inicial é você não saber como que as coisas estão operando e aí então assim você garante que ele está com o reset isso aí é o power reset ele aciona um reset active low exatamente quando você sobe o nível do pino ele sai do reset exatamente geralmente os resets de virtualadores eles são active low não sei porquê mas é o nome né são geralmente active low você pode mudar o tempo de reset você mudando a constante tempo desse circuito RC sim você variando esses valores dependendo do seu miccontrolador por exemplo o PIC ou o ATmega eles podem ter necessidade de reset diferentes né você pode implementar nesse caso o cara fala assim eu preciso de 10 milissegundos pode até pra caramba ou sei lá 700 microsegundos você pode vir aqui e mexer nesses valores para deixar ele por 700 microsegundos antes dele começar a sair fazendo as coisas então é uma coisa que te dá essa flexibilidade é esse é uma topologia assim bem clássica um temporizador RC aí é mais pra tem essa essa variação e aí assim a forma é bem tranquila também muito simples é quando você for fazer um circuito com um controlador é bom ter um negócio desse tá e ajuda bastante às vezes o cara vai se perder sozinho não precisava se você tivesse colocado esse cara aí e tem um botão né aí você pode botar um botão de reset aqui ó vem aqui push button né você aperta por um tempo ele faz você dá uma apertada ele já inicia esse reset aí você faz isso intencionalmente né no arduino tem um botão desse que é basicamente esse negócio bom e aí outra condição aí também comum em sistemas embarcados é o brownout do reset aqui como a gente é da parte lá de rádio transmitido por software a gente sabe assim quando o rádio ele vai transmitir para mais longe ele começa a aumentar a potência logo ele começa a consumir mais da fonte se a fonte não estiver de acordo com aquela questão de banco de capacitor de dimensionamento da fonte o que vai acontecer ela vai quando você tiver um impulso de corrente a tensão ela vai dar uma caída só que nesse nível que ela cair existe um nível de brownout aqui que pode causar um reset não inesperado no seu circuito e aí a questão é estar interligada com aquele tempo de load o dimensionamento da fonte e isso aí também é uma coisa bem de testes assim isso é um ponto que tem que ser explorado na bancada quando vocês estiverem testando as placas lá variar bem a carga de saída e ver como é que a fonte se comporta pra ver se isso não pode às vezes dar um reset lá no processador de vocês daqui a pouco vocês estão no meio da guerra lá da robocamp lá e o negócio deu uma vogadinha lá e pô mas o que aconteceu ah ou então assim uma situação toda vez que o cara vai chutar lá a bola que consome muita corrente alguma coisa para de funcionar ah pode ser devido a um burnout que tá afetando um circuito a bateria tá no talo daí tá no limite o robô tá funcionando o manual de prazer tá funcionando a tensão tá aqui mas aqui é o limite inferior só que ele tá caindo aí mas aqui é o tipo o goleiro né que a maior parte tem parada aí aconteceu que ele precisou andar pra defender aí começou a puxar aquela corrente aí a tensão cai rapidinho né e aí nisso é suficiente pra ter que reiniciar todo o núcleo processador do negócio e aí o robô se perde entendeu então esse é um é um caso importante na operação pessoal de foguete também questão de telemetria na hora de mandar os dados às vezes pode existir um pouco mais de corrente da fonte que pode apagar pode dar um efeito estranho e um mau funcionamento e aí a gente também tem dois tipos de reset falando de reset aqui é o hardware reset que é o que a gente viu aqui que é um pino de reset do microcontrolador geralmente active low que você abaixa o nível de suspensão desse pino e aí ele mantém todos os outros pinos do microcontrolador em idle em estado parado aguardando você liberar esse pino para ele retomar a operação e aí você também tem um outro tipo de reset que é o software reset que geralmente é comandado através de um registrador que você configura e aí quando você está comunicando digitalmente com outra placa é um outro recurso que pode ser explorado também mas é bom ter em mente que são coisas diferentes já que esse aqui age em nível de administrador e esse aqui age em nível de hardware e assim esse aqui é mais profundo é impossibilita todos os outros IOs de continuarem o seu trabalho então é essa aqui essa diferença bom circuitos de interface um bloquinho importante aí todo circuito que vai comunicar com outro circuito existem dois tipos de interface interface analógica e interface digital interface analógica é é como um sinal analógico que já foi explicado o que é um sinal de áudio um sinal de tensão é aquele sinal que ocupa todos os valores de uma função conforme foi explicado e existe a interface digital que é a interface que se comunica através de bits está do zero e um então aqui a gente tem uma interface analógica a gente pode ver e uma interface digital que são os bits contando aqui até especificamente nesse caso aqui é uma interface de bloco e aqui é uma interface de dados a gente vai entender um pouquinho mais o que é então de interface digital tem muita interface digital tudo assim internet usb spi ue c pc express a maioria das interfaces hoje é digital devido ao grande número de coisas digitais que tem que se comunicar porque é mais fácil tá dentro das interfaces digitais a gente tem dois grandes grupos que são as interfaces digitais paralelas e as interfaces digitais seriais as interfaces digitais paralelas elas a mais famosa delas é aquela interface de aquela porta de impressora que tinha os computadores velhos que era aquele conectorzão esse esse cara aqui hoje ainda tem algumas interfaces eu particularmente só conhecia a pci depois pesquisando pra conversar aqui com vocês eu achei mais essas duas que também são usadas em computador disketop mas aí a pci é a mais comum que é uma interface paralela como a gente pode ver a interface paralela ela tem dados endereçamentos aqui cada um vai por um fio bom ela foi a primeira que surgiu por ser mais simples na implementação depois ela foi substituída pela interface digital a interface digital ela usa menos fio ela tem uma taxa de transmissão maior e ela serializa os dados que a economia paralela como o nome diz trata tudo muito paralela os prós e contras o contra dessa interface aqui é é que você tinha que ter um cuidado no projeto na hora de receber os dados porque se o dado se você mandasse os dados de endereço com atraso você não conseguiria interpretar a informação adequadamente aqui nesse lado aqui no receptor ruído também era mais suscetível a ruído essas linhas aqui por causa do chaveamento a comunicação serial diminuiu isso a vantagem é que ela é mais simples mas a serial é largamente mais utilizada hoje e aí como exemplo de interface serial a gente tem S222 S2C e tem interface serial a roda USB também USB é uma interface serial tudo que serializa tudo que serializa os dados numa linha só é uma interface serial só pra citar quando é que foi que mudou meio que a só vou pegar a figura tipo assim como é que ficou bizu a serial a serial é o seguinte imagina essa aqui seria até mais rápida porque você manda tudo de uma vez só e aqui não você pega um e uma manda um e uma não manda só que a medida que a eletrônica foi evoluindo e os circuitos começaram a ficar mais rápidos você começou a mandar uma por uma mais rápido entendeu então já compensava mas enquanto era lento os circuitos essa aqui eu não conseguia combater essa então essa aqui ficou por um bom tempo aí a eletrônica evoluiu é coisas mais rápidas com aqueles transistores FET que são mais velozes e isso aqui começou a ganhar mais espaço porque você precisa de pouco fio também mas enquanto não era rápido a eletrônica suficiente compensava mais rodar o paralelo a gente viu que a questão de SMD e PTH o tamanho é um negócio que fala muito alto na questão de design então o que o pessoal consegue otimizar de tamanho na implementação eles vão fazer é porque uma regra da eletrônica é o seguinte o que dói mais na eletrônica é o dinheiro é o bolso então cara era redução de custos sempre então quanto menos menos espaço se ocupa o mais barato é mais simples para armazenar para transportar então começa a contar a questão da grana também sempre contou né mas certo bom circuitos de interface um circuito chave de interface é uma coisa que chama transistor esse é um termo da língua portuguesa na literatura mais antiga que vocês encontram hoje é basicamente transceiver transceiver é um cara que conversa para os dois lados assim por exemplo nesse caso aqui você tem uma interface USB e você quer comunicar ela você quer fazer uma comunicação RS232 aí tem um CI que é um outro cara aí bem comum ali que é o MD232 esse cara ele pega o protocolo USB o nível de tensão a interface USB e o protocolo e converte para RS232 só que isso é de um de um jeito bidirecional então ele ele troca as informações desse tipo e os transceivers eles são basicamente isso a motivação de se usar e o problema que tem é que você tem interfaces diferentes para aplicações diferentes devido a taxa de transmissão níveis de tensão sei lá você tem você poderia ter uma internet para USB você pode ter que nem a gente viu um VGA para HDMI aquilo ali é um transceiver ele vai pegar uma interface física e um protocolo e converter para um outro protocolo que a porta vai usar né então é é bem assim o conceito é simples né aí quando você vai implementar você tem que ver as as questões de projeto mas é outro ponto aqui também né aqui a gente tem um negócio que chama PTP que é o push to talk que é o botãozinho do piloto isso aqui é uma é uma interface analógica de tensão quando ele aperta o botãozinho aquele sinal que estava numa tensão vai para o ground e aí você tem um transceiver aqui de interface analógica para digital que converte isso em RS222 informando para uma central de monitoramento que o piloto quer falar aí o que ela vai fazer ela vai ela vai habilitar o microfone do cara para transmitir sim porque tem que passar para uma dessas formas de computação sim a sua pergunta é bem interessante tem algumas situações que por exemplo a gente falou que o digital é por níveis de tensão no caso vamos falar que tem um nível que se chama TTL que é bem comum que é o nível que o verdadeiro é 5 volts e o falso é 0 se o circuito do cara desse lado estiver em 5 volts a hora que ele apertar o botãozinho para falar e os 5 volts cair para 0 você nem precisa de um de um conversor AD para converter esse 5 e 0 para uma para uma para uma para uma interface digital se você por exemplo assim digamos que no seu transceiver ele já tem uma entrada digital ele vai ficar retorando o sinal do esse sinalzinho ali bom tá 5 o cara não quer falar tá 5 não quer falar ah tá 0 o cara o cara quer falar é um pino de interrupção tá 0 o piloto quer falar apertou o push to talk beleza ah então ele quer falar então eu vou mandar uma RS2 32 para a minha central de monitoramento para ela habilitar o microfone para falar então em algumas situações quando você já está no nível de tensão da tecnologia que você está implementando você não precisa fazer uma manobra de converter o sinal para uma interface digital tanto porque aí é só por nível em algumas situações você só está operando por nível por nível de tensão não é você não está mandando uma mensagem tipo 0 0 0 0 0 se você recompôs ficaria algo assim não tem informação é só a informação aqui é 1 ou 0 ligado ou desligado por mais que seja uma tensão analógica você consegue tratar isso como uma coisa digital então eu acho que eu não diria que são transceivers transceivers aqui no caso ele vai pegar ele vai ler um nível de tensão aqui analógico ele interpreta isso como um verdadeiro e falso digital e ele pega e manda ele vai converter essa mensagem num IRS 232 aqui avisando ele vai avisar para o cara que o piloto pode falar nesse nível aqui ele tem uma parte de digital de protocolo mas assim para ele entender o que esse cara está falando ele não precisa usar um conversor AD então acho que minha dúvida é conversor AD porque como é que ele consegue converter analógico para digital então é porque assim o analógico o digital no fundo ele é um analógico o digital ele é um nível assim só que isso aqui se você olhar nos filoscópios isso daqui é 0 volts 5 volts 0 volts 5 volts então isso aqui é uma tensão na lógica de uma onda quadrada o que acontece aqui nesse caso é que o cara está assim digamos assim que ele não precisa o CI mesmo ele não não tem essa visão assim analógico digital para ele assim está entrando 5 então está bom então está entrando 1 mas ele não tem assim essa essa questão de analógico digital é a gente que coloca para entender as etapas de processamento por exemplo assim o arduino quando você coloca ele para monitorar um piso de 5 volts ele mesmo assim você não está usando um conversor ADD só que você está usando uma tensão de 5 volts e aí então assim a gente não é uma tensão analógica que está comandando uma outra coisa é uma coisa de conceito é mais conceitual isso aí se alguém um pouco mais dúvida com relação a vocês podem falar também nesse conceito você falou que o conversor AD não é porque o que eu estou pensando é mais conversor AD porque ele tem que transformar um sinal analógico e um sinal digital certo como é que ele faz essa conversão ele converte para um por exemplo eu tenho dois volts lá ele faz um Pw sei lá existem várias técnicas de fazer isso ele converte para um desses tipos de sinal SPI no caso aí acho que você está falando aquele conversor AD classicão no caso você tem lá de 05 volts na entrada do pino de AD para você converter no digital ele pega de acordo com o processo de conversão dele ele pega e gera uma série de valores gera um byte que usam desses protocolos isso só que assim nesse caso é quando o conversor AD está sendo utilizado só que dependendo do jeito que você implementa você nem precisa utilizar porque assim digamos que você já está trabalhando com a tensão que está ok para o seu CI se o seu CI trabalha com 5 volts e o seu sinal aqui tem 5 volts se você ligar isso no pino de interrupção do seu CI você não precisa tratar isso como um sinal AD para ver em que nível que está você sabe que está em um nível que o cara em um nível de acionamento um nível true ali e aí você já pode desencadear uma ação às vezes não é necessário você converter para digital para mandar para alguém sabe assim ele quer saber como é que faz essa transformação de analógica para digital é isso que você é 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 uma operação é que você está indo muito na área de protocolo ele quer é a pergunta dele é mais simples é porque assim quando ele falou de transceivers eu me lembrei logo e convenceu a dele porque você pega de um protocolo e muda para outro o transceiver não 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 o transceiver só só posso posso transceiver o nome dele é transmissor e receptor ele é transmitter e receiver né então o que ele faz ele tem no mesmo componente um cara que transmite e um cara que recebe então ele fica ele é simplesmente um fofoqueiro entendeu você fala um negócio de um lado aqui ele passa para o outro e vice-versa essa é a função aí por exemplo você pode pegar de uma usb aqui para uma uarte né ele é então o conversor ad é uma coisa que transforma um sinal analógico em digital só que no caso da usb ele já é digital mas serial e você tem a uarte é outro sinal digital só que ele pega a usb ela tem um jeito de operar né tem nível de tensão é nível ela tem tem todo um vamos entrar no detalhe do usb mas ela tem um jeito né e o uarte tem outro né velocidades nível de tensão duração de pitch o que ele faz ele consegue pegar e entender a usb extrair esse dado o hardware mesmo porta lógica porra toda lá dentro tem um processadorzinho e ele consegue encapsular no formato da uarte entendeu então ele é um então o que ele usou aqui um receptor que é o receiver a parte esse receptor aqui e usou a parte trans do cara então você viu e a mesma coisa aqui é o pra que serve isso pra você por exemplo você tem um componente que você não quer fazer um software pra converter então você em vez de carregar no seu software você pode por exemplo empurrar esse que aconteceu foi o reset de burnout foi o bug do século que aconteceu cara o pdf desistiu até o pdf morreu começou pelo powerpoint pra pode morrer espera aí que ele não esteja tentando reiniciar o computador não passou 4 horas vai falar outra vez que você apertou acho que passou as 4 horas a primeira vez você entendeu às vezes esses transceivers eles já são uma solução de hardware que caso você não queira utilizar um software você consegue fazer uma conversão entre dois tipos de interface ele está falando de interface você lembra que aqui pra gente ligar o cabo a gente pegou uma adaptadora de hdnkpd um exemplo bem simples onde ele resistiu 4.8 se ele for acima de 2.5 é 1 se for baixo de 2.5 é 0 quando você colocar 4.8 e você coloca aqui 1k e 1k 4.8 vai ser acima de 2.5 quanto que você vai ver aqui 2.4 né então deu 2.4 2.4 volts então isso aqui abaixo de 2.5 é então isso aqui é um 0 então nesse conversor a d bem simplificado só pra você entender o processo você teria é não 0 e 1 só que se você colocar 4.7 ou aliás um outro valor vai continuar do 0 por quê porque ele não tem resolução pra pegar isso então você teria que colocar mais um um cara aqui ó aí você lê essa tensão aqui ó então você vai ver que você vai ter um valor quando você coloca uma tensão aqui você vai ter uma tensão aqui V1 e uma tensão V2 e aí você define níveis certo? aí você consegue montar e você lê cada um você consegue dizer olha esse tá acima de tal de tal tensão vale 1 tal tensão vale 0 você tá entendendo mais ou menos? é uma conversão bem analógica que parece que o jeito que você pega é como se ela fosse no digital e bem cru também assim não tem tratamento nenhum assim sabe é que nem o caso do Bolas não fala no Bolas o Transceiver ele empacota do lado de um lado e fala do outro assim digamos assim é como se fosse um tradutor de língua né tem um cara falando um idioma estranho aqui e um outro falando aqui o cara que sabe falar os dois o cara manda uma mensagem ele vai entender vai falar assim ó o cara falou isso depois ele vai ah o cara falou aquilo o Transceiver ele empacota ele pega e empacota ele passa pra lá do jeito que você vai entender o AD ele lê e repassa né ele repassa talvez sim talvez seja que ele se dê assim ele repassa de acordo com a resolução dele a resolução é uma coisa importante que é o 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 aqui. Entendeu? Por exemplo, você amostra esse cara aqui e gera 0, 1. Agora se você pega um conversor AD que tem mais níveis, você pode... Mais resolução. É, mais resolução, você pode ter mais informação. Então você é mais fiel ao que você está mostrando. Eu estou explicando bem simplificadamente, de forma bem grosseira o negócio. Existem várias técnicas de conversão AD. E na prática, o que você tem, vai ser um CI soltando uma interface paralela, são vários bits assim, digamos assim, você tem uma resolução de 8 bits. Você vai ter um CI soltando 8 bits paralelos, daí você vai ler isso num outro, num CI de processamento, pra você ver, 8 bits paralelo representa quanto? Ah, representa tanto. É isso que você tem na prática. No conversor AD, o que você sai, o output dele, são esses, essa interfacezinha paralela de bit aqui que vai pra um outro CI que interpreta isso, entendeu? Que é esse valor aqui que tá ligado com a resolução dele. É que isso é uma coisa que é bem mais... Dá pra gente aprofundar bem, entendeu? Mas a priori, assim, a diferença é que esse cara não dá tratamento nenhum, né? Ele só lê, coloca em bits e passa pra frente. Fica fazendo assim, né? Ah, tá lá, tá lá convertendo. E aí ele solta o sinal dessa forma, pra alguém que vai interpretar isso e ver o que significa, assim. Se eu tenho um protocolo que é mais rápido que o outro, aí ele vai limitar um... É, daí ele tem que ter um buffer. Sabe? Sabe o que é um buffer? Um buffer que vai ficar guardando. É, fica guardando, isso. Mas aí se um for muito mais rápido, ele vai ficar enchendo. Vai enchendo. É. Aí você tem que ter outra ação pra um eventual caso que precisa. Isso. É que nem assim, o conceito do transitorio, apesar dele ser simples, a implementação você tem que ter uma coisa bem mesurada, assim, por exemplo, assim. Não tem como realmente você... Ah não, eu quero converter de USB pra 232. Ah, mas acho que eu vou pegar um lá que eu tenho no caso lá de USB pra SPI que eu acho que vai dar certo. Assim, é coisa totalmente diferente, sabe? Velocidade. Taxas de comunicação diferentes, níveis de extensão diferentes, né? É... Tem pra ficar mandando o outro esperado também, né? É, é, é. Se for em tempo real, por exemplo, uma coisa tá acontecendo toda hora. Você não dá pra falar pra natureza, ou espera aí que eu tô convertendo aqui pra passar pro cara. Então o que você faz? Você tem uma memória de apoio, né? Que geralmente pode ser uma memória rápida, né? Tipo, você vai colocando aquele negócio. E aí você vai passando na taxa, né? Da... Da... Que você quer enviar. Quando é o contrário, aí é melhor. Porque aí você recebeu e já mandou. Mas, caso não seja, você tem que ter uma memória de apoio, entendeu? Olha isso. Entendeu? Por isso que existem vários tipos de memória. Existem memórias que são mais rápidas e outras mais lentas. Existem memórias que são... Que a gente chama de memórias voláteis e memórias não voláteis. O que é uma memória volátil? Volátil é quando... Se você tirar a energia dela, ela vai se apagar. A memória não volátil, se você colocar... Deixar ela desligada, ela não se apaga. Um exemplo. É... Pendrive. Pendrive você tirou da energia, o pendrive da alimentação e ele continua lá. Agora, uma RAM de processamento, o que que você faz? Você tem que... É... 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 Tem que manter ligado. Mas por quê? Porque ela... Por que que ela é rápida? Porque ela é de acesso aleatório. A RAM é Random Access Memory, né? Porque geralmente você pode usar isso num computador, né? Você vai utilizar pra fazer algum tipo de cálculo. Então ela tem que ser mais... Uma memória flash, por exemplo, ela não tem como ser uma memória RAM. Porque ela é muito lenta. Tanto pra gravar, quanto pra escrever. E tem uma outra coisa, que a tecnologia... Nessa tecnologia, ela tem uma coisa que ela tem um limite de escritas... De ciclos de escrita. Por exemplo, uma memória... Uma flash pode ter... Uma região dela, pode ser que você no máximo possa gravar 10 mil vezes. Se você passar disso, né? Você estraga ela, né? Ela entra em bad block, como chama. Então, tem essa... Essa questão da memória. Então, não tem como ser uma coisa muito rápida, entendeu? E tem que sinalizar do caso... Sim, tem que sinalizar do caso a caso, né? E você, assim, sempre vai ter um CI específico pra aquela aplicação... É... Que você vai ter que usar, né? Não tem muito como você adaptar, assim, né? É meio específico, assim, né? Customizado pra cada solução que você vai implementar. Aqui tem uma tabela com interfaces aqui que podem ser úteis pra vocês. Quando vocês tiverem, assim, um gargalo de pino... Ah, o meu micro consolador só tem um símbolo aí vou sobrando. E agora, né? O que que eu vou usar? Bom, aqui a gente tem algumas interfaces seriais comuns, que você encontra bastante transceiver pra elas. Que aqui, assim, tem a questão do número de pinos, tem a taxa de transferência, né? A distância máxima que você pode utilizar sem ter uma perda, assim, sem comprometer o seu sinal que você tá enviando. E tem um tipo de protocolo se é síncrono ou se é síncrono. Isso aqui é mais pra conhecimento, né? Assim, é tudo os interfaces seriais mais comuns que a gente tem aí pela aplicação de microcontrolador e microprocessador. Pô, João, tipo, a distância máxima ali tem KVPS? Essa distância máxima é física ou é...? É, acho que tá. Eu não pode ser que esteja bugado esse... Ah, tá. A tabela talvez tenha errado. É, tá. É porque tem um MaxSpeed ali do lado que é KVPS também. É, KVPS, é. Isso a gente não... Isso seria físico, né? É, sim. Assim, a questão é pela transmissão do fio, né? Se você colocar um fio muito longo, o seu sinal vai começar a ter perda. Quando chegar no receptor, você já não vai mais conseguir interpretar a informação que você enviou, né? Esse é um protocolo, assim, é uma interface de um fio que eles estão, que tem aí pra sensores de temperatura, que é uma interface assim, que você alimenta, aí depois você transmite os dados e ele tem um funcionamento assim, mas é tudo por um fio só. É, eles queriam chegar no limite do negócio, né? É. Antes era paralelo, aí serial, aí depois tem o I2C, que é dois fios. É. E agora querem fazer um fio só, né? É, já tem o OneWire. Aí a questão tá mais no protocolo, né? De você... É... Tem uma mudança de evento, você tratar aquilo e responder. Aí, é... Novamente aí você fica em idle e depois você espera e o... O sensor lá ele te reporta uma nova coisa, aí você processa e manda uma coisa pra ele e ele fica lá e depois ele fica assim, assim claramente. Mas a vantagem é isso aí, né? Você vê que a taxa também é bem baixa, né? A taxa de transmissão, né? É pra, assim, um sensor... Um sensor que vai medir uma grandeza e não tem uma variação grande, né? Tipo, temperatura, né? Você não tem um... A temperatura ela é sempre... Ela é sempre devagar, assim, né? Não sobe muito fácil. Aí funciona bem. Sincrono, assim, não quer dizer que ele, tipo, tem um bloc que ele fica seguindo o tempo todo? Exatamente. Isso aí é uma questão, assim, bem resumida, assim, né? Digamos que cada caixinha aqui seja uma unidade de processamento. Num sistema de arquitetura síncrono, você tem um bloc global... Que é o... O batimento cardíaco aí do seu circuito, né? A taxa de processamento do seu circuito tá diretamente relacionada ao bloc global. Isso aqui. Quando você trabalha com um sistema de arquitetura síncrono... Você, como não diz, assíncrono, né? Tá relacionado ao tempo. A questão aí tá relacionada por eventos. Você fica, assim, você espera um evento acontecer, né? Ter uma transição de estado. Já não é mais a questão de... De borda, né? Borda espida, borda tecida, que nem é... É uma transição de estado. E aí você executa isso e você gera um evento aqui que desencanece. Vai saber, por exemplo, se tá no infinitamente assim, tipo... Entendeu? É, assim... Nesse caso do OneWire, pode, assim, é... Eu só li... Só li artigos, assim... Não mexia ainda com esse tipo de sensor, né? Conversei com o cara que mexeu. O cara que é essa costela lá, não. Ele usou um OneWire. Aí eu... É, assim... Eu imagino, assim, o funcionamento da seguinte forma. Quando você tem a... A inicialização, eu acho que... Você, assim... Primeiro você... Você deve aguardar ele responder alguma coisa, né? Assim... Ele deve ter um modo de operação em uma máquina de estado. Que garanta um... Assim, no momento da inicialização... Algum pulso de tensão que alguém tem que mandar, né? Assim... Pode ser que eu... Por exemplo, você não passe com o Arduino, né? Pra conversar com esse sensor OneWire. O Arduino, assim... No seu código lá, você mande um evento pra ele começar. De um modo que ele entenda. E aí a máquina de estado dele responde. E aí começa o handshake, né? A prova de informações. O I2C, né? Master Slave. O I2C é... Master Slave, né? Ah, não. Tem uma opção do I2C. Tem Multimaster também. É, assim... O primeiro que surgiu foi Master Slave. Aí depois das novas implementações, você já tem a opção de fazer Multimaster. Mas o primeirinho era Master Slave. E aqui é... Só pra analisar assim. Isso aqui são as interfaces seriais, né? Que mais comuns aí. Que tem transceiver bem comum também pra usar. E aí é bom porque, assim, você... Você tem cada uma pra uma aplicação, né? Com uma caixa de transmissão de dados. E aí quando você tiver com gargalo de PIN ou CI, você pode escolher uma que use menos PIN pra fazer aquilo que você precisa. Como é? Tipo... 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 É tipo um CI. É um... Assim, assim. Um... Esse cara aqui... Eu devia ser um transceiver... Esse aqui, né? É um CI comum, assim. Tipo... 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 O que é Master Slave? O Master Slave é um tipo de comunicação que é o seguinte. Aqui você tem um barramento, você pode fazer o caso do ISO 200, o ISO 200 tem duas linhas, uma linha de clor e uma linha de dados, que seria o clor e seria o clor. Aí você tem o Slave 2, pode ter o Slave N. É, você pode ter N Slave N. O que acontece assim, o mestre é o cara, por exemplo, o consoleador que tem essa interface e está rodando código. Você, assim, você tem um sensor de temperatura 1, conversa com o 2C, conversa com o 2C, cada um a gente tem um que se chama device address, é o endereço do dispositivo, né, que é um código geralmente hexadecimal. Por exemplo, esse cara aqui pode ser XM7H e esse cara é XM7S, que é coisa do Tantaxi, do fabricante, sabe? Ele manda antes o seu nome. Exatamente. Ele pega e fala assim, na sua rotina, no seu loop, você verifica a temperatura de uma placa de circuito, né, esse sensor está num ponto, aquele sensor está num outro ponto. Ah, eu quero ver o do ponto S1, o Slave 1. Então ele chama assim, o protocolo funciona assim, ele começa chamando, ele bota aqui na linha aqui, né, tipo assim, o 7H, daí ele pega e responde. Opa, tô vivo. Aí esse cara fala assim, ah, me faça informação do registrador tal. Aí ele começa a mandar dados. Aí depois que ele termina, ele tem um byte disposto, que ele sabe que é pra parar a transmissão, e ele fica em Iron. Aí, por exemplo assim, esse cara fala assim, ah, o 7F. Aí ele fala, ah, tô vivo. Ah, então me manda sua informação. Daí ele faz assim que funciona o UI 2C. E, na verdade, sim. Todas essas comunicações, quando você vê o Master Slave, é isso aí. Você tem um barrané, você tem um monte de Slave pendurado. Cada um com um endereço, uma forma de ser localizado, e o Master, o Master fica adquisitando. Aí no caso do Master é a mesma coisa, só que... Só que seja o papel que pode... Isso, exatamente. Pode assumir o papel de Master, pra você descentralizar a função desse cara aqui. Bom, aqui uma... só uma diferença, assim, de conceito, né? Microcontrolador, microprocessador. É... O microprocontrolador, ele é um elemento de processamento que... Um único chip, ele possui a memória RAM, a unidade lógica de família, a U, as portas de I.O, uma memória ROM. E, é... Dispositivos como, às vezes, ele já vem com o transceiver integrado, que é o próprio microprocontrolador. É... Ele vem com o conversor AD no próprio microprocontrolador. É... Então, assim, o exemplo de prato cheio aí que todo mundo tem na mão, é o microprocontrolador do Arduino, né? Lembrando que o Arduino não é um microprocontrolador. O Arduino é o nome da placa, que vai chamar o Arduino, ele é placa, deixa eu fazer. E aí, só que assim, o microprocontrolador, que lá é montado, chama... é um controlador da Atmel lá, né? Assim, Arduino é a plaquinha, não é um controlador. Então, assim, o microprocontrolador, ele é caracterizado por ter esses elementos, de tudo integrado em um único CI. Enquanto que o microprocessador, ele possui uma capacidade de processamento mais violenta. Só que, enquanto a partida, ele precisa de elementos externos pra auxiliar ele. Por exemplo, assim, a memória não volátil, né? A RAM. A memória volátil, que é a RAM. Ele precisa ter do externo, a memória não volátil, que precisa ter externo. As portas de I.O., ele precisa de um tratamento. E dispositivos como AD, transceiver, T2C, etc., tem que estar tudo externo também. Porque ele fica focado em fazer o processamento das tarefas. Essa que é a diferença. Aqui, uma questão importante que é níveis de tensão. Aquela questão que a gente estava comentando dos transceivers lá, do push-to-top, né? Dependendo do nível em que você trabalha, você vai precisar ou não fazer uma conversão na sua tensão. E o que determina isso são esses níveis aqui. Bom, um nível muito comum utilizado, antigamente, era o TBL, que é o 5V. Hoje em dia, esse nível já, o nível de tensão caiu para o mais comum do push-to-top, né? Mas assim, o da Texas lá, o MSP, já é 3,3. Tem muitos CIs que estão migrando para 3,3. Pela função da queda de potência nas portas sermosas. Vocês vão ver aí na matéria da Mori aí, que o Batron também passa isso, que quando você... A porta sermosa, a potência dissipada no chaveamento, está diretamente relacionada à tensão pela qual ela é alimentada. Então, se você diminui a tensão da porta, você diminui a potência. Quando você diminui a potência, você melhora a eficiência térmica do seu sistema, dissipa menos calor e... Enfim, consegue diminuir mais ainda o tamanho do chique, né? Aliás, assim, tem algumas tecnologias que estão trabalhando com 1.35V já. Mas isso é para coisa mais sofisticada, bem específica. Então, assim, hoje está entre 5V e 3,3. Coisa que já está tendo uma obrigação, porque antes era só 5V, né? E esses níveis são que determinam, assim, você ligar ou não uma coisa na porta do COIU. Por exemplo, o botãozinho lá que a gente estava vendo lá do cara que quer falar, né? Se o botãozinho lá tivesse ligado num circuito de LVCMOS lá, que é 3,3, ou LVTTL, né? Aí, assim, você quer ligar ele numa porta de 1.35V. Não vai dar certo, porque senão você vai queimar a sua porta, né? Você tem que ter uma compatibilidade de amplitude dos sinais que você está trabalhando. E isso daqui é bem batido, assim, é uma coisa assim. Só que é uma coisa que tem que estar atento para não sair queimando porta de I.O. dos microcontroladores, né? E aí, tem que ficar usando o OneWire lá para fazer tudo, né? Deixa eu só falar um negócio aqui. Ó, é o seguinte, talvez não tenha ficado muito claro, mas cada microprocessador ou microcontrolador, eles podem ter diversas tecnologias de pinos. Então, o pino pode ser CMOS, que é baseado em FETs, TTL que é baseado em MJT, enfim. Tem vários, né? Eu vou... Ah, você vai falar disso aí? Você vai falar da conversão? É, tá acabando, eu acho que é o... Assim, acho que mais uns dois aí, ele vai falar desse OpenBrain, OpenCollector e os estados dos pinos. Não, é só a questão da conversão, eu queria... Aí, por exemplo, você tem um processo, um componente que é CMOS e você precisa falar com ele que é TTL. O que que é esse V, o V, o V, o V, o V, o VCC? Isso aqui quer dizer VIN HIGH, ou seja, é o nível que essa família aqui entende pra que uma entrada seja considerada um nível alto, né? Aqui, VO HIGH, é V OUTCUT HIGH, é o nível que essa família solta como alto. VIL, é VIN LOW, é o nível que essa família entende quando se coloca no celular de entrada, ela tem que estar abaixo de 1.3, né? Pra ele entender isso como um LOW, né? Vocês entenderam? São os limites. Cada um entende de uma tensão. Então, se você, por exemplo, pegar um TTL com um CMOS, e aí esse cara aqui vai soltar pra esse, né? Esse Echileiro. Aí você vai soltar, é no O, VO HIGH, que você quer mandar o nível 1 pra esse cara aqui. O que que vai acontecer? O VO HIGH começa a partir de 4 volts. Então, se você joga 4 volts aqui, aí você tem que ver qual que é o VIN HIGH desse cara aqui. O VIN HIGH dele é a partir de 3,5. Como você mandou 4, não vai ter problema, porque já tá acima do que o cara entende. Mas tem casos que você dá um descasamento. Então, você precisa fazer um shift level ali, entendeu? Um cara que coloca um circuitinho no meio que faz essa conversão de tensão. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu queimei o Bluetooth esses dias. Porque eu esqueci de fazer esse negócio. Usei um Bluetooth que era 3.3 e não me liguei pra isso. E fui usar o Arduino. O que aconteceu? O Arduino é TTL e o cara era... LVTTL. Aí fui ligar lá. Pá. Pá. Aí, porra, o que foi? Esqueci de fazer uma conversão. Tinha que colocar um circuitinho aqui no meio deles para converter e eles poderem conversar. Então, tem que prestar atenção nessas coisas. Porque é fácil você esquecer de fazer isso. Acho que todo mundo tá compatível. Mas você perde um componente. Daí eu fiquei preocupado. E esse circuitinho chama Level Shifter. Que o nome diz, se você entra lá, se for o Level Shifter pra... De 3V3 pra 5V, você vai jogar um sinal da família LVTTL ou Voltage ali. E ele vai entender como um raio do RTL, assim. É quase como se fosse um transceiver, assim. Mas é só de nível de voltagem, sabe? Tem protocolo combinado, assim. Mas é... Ele tem que converter também sempre os níveis de extensão, sabe? Pra você não queimar a porta já... Pode comprar um. Não sei o que faz isso. Ou você pode fazer com o transistor transistor. Né? Que é das duas coisas que dá pra fazer. É... Bom... Na unidade... Chegamos na unidade de processamento. É... Aí... O... Clock externo, né? Clock interno. Na unidade... É... Todos os sistemas aí de... Que nem o... O cara ali perguntou, né? Ah, mas o que é um negócio síncrono, né? Por que que serve, assim? É... Tem a ver com isso aqui. Aquele... Cristal que tem...